Vamos, Corinthians, esses porcos, eles irão. Vamos, vamos, Corinthians, esses porcos, eles irão. Eu vivo contigo, Corinthians, que eu canto até ficar roxo. Eu canto pra gente voar e vamos, 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 meu chão. Vamos, meu chão, eu para de lutar. Aqui tem um prazo de louco, eu vou pra gente em Corinthians. Aqueles que acham que é pouco, eu vivo pra gente em Corinthians. Eu canto até ficar roxo, eu canto pra gente voar e vamos, vamos. Vamos, vamos, meu chão, vamos, meu chão. Eu para de lutar, que aqui tem um prazo de louco, louco por ti.